Oi gente, meu nome é Cíntia e eu participo da turma 10 do curso do Manual do Cão Ideal. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Depois que eu comecei a assistir às aulas, eu percebi que quem tem que mudar os hábitos mais somos nós do que os cachorros, porque quem ensinou todos os hábitos que eu considero errado dele fui eu. Então, o Rafa apresenta de forma bem didática o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer. Aos poucos ele tá puxando menos durante o passeio, então é bem recompensador fazer esse curso e ver que ele dá resultados muito rápido do que você espera. E quem tiver oportunidade, faça, porque é um divisor de hábitos tanto seus quanto do seu cachorro.